Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E Seu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardas Me guardas Em Teus braços é o meu descanso 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 E caio de novo em Tuas mãos E caio de novo em Tuas mãos Em Teus braços é o meu descanso